Nós somos muito novos ainda, temos muitas coisas para fazer, viajar, oportunidades, e não... Bom, o que quiser que a gente faça, podemos fazer com um bebê. Não, agora um bebê simplesmente seria um peso. Estou muito confusa, não entendo. Você me disse que queria ter filhos comigo, e agora... Sim, eu quero sim ter filhos com você, mas não agora. Eu sou um idiota, sou um idiota, e quero te pedir desculpas, porque... Quando a camisinha estourou, eu fiquei muito nervoso, e não tinha certeza se eu podia dar o melhor para você e para o nosso filho. Eu percebi. Quero dizer que eu estou pronto, que sempre estive pronto, e quero passar o resto da vida com você e com nossos filhos. Eu gosto de flores. É? Sim, eu sempre gostei assim, assim da textura delas, são umas cores bonitas. São bonitas, como você. Olha, e você gosta tanto porque não... começa a estudar? Botânica. Botânica, por exemplo? Sim, e agora é um bom momento para começar, né? Não. Como é? Eu acho que eu vou fazer isso. Sim, eu vou estudar botânica, e até podia fazer umas estufas assim, muito... O que foi? O que foi? Ai, nada. Como nada? Eu fiquei um pouquinho tonta, só isso. E se estiver grávida? E então, já? Te disseram que com isso até podíamos saber se era menina ou menina, não é? Sim. Foi sada grávida. Não sei, temos que esperar cinco minutos. Olha, se acalma, está me deixando nervosa. Deixa eu ver. Já mudou? O que significa? Deixa eu ver. Mari. Não. Mas olha, vamos ver o lado bom. Eu já tinha até me iludido. Imaginava o nosso filho brincando com o filho da Mia. Nem tudo é tão terrível. A gente pode continuar tentando? Somos muito novos ainda. Podemos tentar mais pra frente. Não quer continuar estudando? Mas sim, eu quero. Mas também quer ter um filho? Qual o problema? Não faz essa cara. A gente vai ter. Tá bom? Mas agora... Eu te amo. Tudo bem, meu amor? Sim, 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 tudo bem. Tudo bem? Sim. Sim? Sim, eu estou perfeita. Vamos? Sim. Vamos. Aí vai a bola, amor. O que foi? O problema é que o seu encanto me desconcentra. Ah, sim. Eu não acredito. Aí vai outra vez. Sabe, aqui é porque eu... É que eu estou com sede. Vou buscar um copo d'água. Não, 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 não. Não foge, covarde. Não, eu... Ei, espera. O que foi? O que foi? Nada. Eu estou bem, eu estou bem. Não, você não está bem. É porque eu estou bêbada de amor por você. Tem certeza que está bem? Sim, sim. Vamos pegar água. Atenção, 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 queridos. Daqui para frente são só os meus comentários. Eu repito. Daqui para frente são só os meus comentários. Quem não quiser assistir os meus comentários, é simples. Interrompa o vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte e assistam os primeiros minutos da próxima parte. Repito. Quem não quiser assistir os meus comentários, interrompa o vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte e assistam os primeiros minutos da próxima parte. Olá, YouTube. Oi, queridos. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Já engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou dizendo que a continuação desta parte está na próxima parte, que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir. Inclusive, a próxima parte é a penúltima parte, exatamente. Graças a Deus, estamos a chegar ao fim de mais de uma história. Significa isto que a próxima história será de uma nova novela, queridos. Então, é isso. Vocês já sabem, os comentários estão no final da parte e... os buguei aqui. A história está no início e os comentários estão no fim. Então, quem quiser assistir somente a história, é só assistir os primeiros minutos de cada parte sempre. E aí, quando a minha intro aparecer, vocês cancelem, esperem eu postar a próxima parte e assistam também os primeiros minutos da próxima parte, tá bom? Então, é isso, queridos. Vamos lá. Pessoal, quantos primeiros minutos eu gostaria de deixar claro aqui que os primeiros minutos eles são curtos, mas são muito bem organizados, uma parte é a continuação da outra. E por serem curtos, eu estou postando 4 vídeos por dia para compensar exatamente. Então, é muito importante que vocês ativem o sininho de notificações, sabe? Para que o YouTube os notifique e assim vocês não perdem nenhum vídeo que eu posto. Então, ativem esse sininho aí, porque estamos a chegar ao final desta história, tá bom? Para vocês não perderem nada. Inclusive, pessoal, eu tenho noção de que a parte 4 desta história foi bloqueada e eu não estou mexendo agora, porque eu estou dando prioridade a finalizar a história. Mas amanhã eu vou fazer o reposto da parte 4 desta história e da parte 12 da história da Noelle e do René, porque também descobri que foi bloqueada. Então, as duas partes dessas duas histórias foram bloqueadas. Eu vou fazer o reposto amanhã. Então, amanhã será o dia dos repostos. E é isso, estamos juntos, queridos. Pessoal, eu faço questão de explicar tudo aqui, sempre em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus que está chegando de novo aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio. Que Deus vos abençoe e eu espero muito que vocês gostem do canal e das histórias. Só para vos lembrar, a luminosidade está péssima, porque não tem solo hoje. Vocês sabem que a minha ring light não funciona. Estragou-se, eu estou sem condições de comprar uma outra agora. Mas, tipo assim, nos outros dias também fica bosta, mas hoje está pior, porque realmente não tem nem um pouco de sol por causa da chuva. E é isso, inclusive, eu tenho que fechar tudo aqui para o barulho da chuva não estar a interferir aqui no vídeo, cara. E se em algum momento se ouvir um pouco de chuva, vocês me perdoem. É que o trabalho realmente não pode parar. E se vocês forem ver, eu não postar um vídeo um dia é porque eu realmente estou mal. Ou seja, a situação é grave o suficiente para não me permitir postar, porque eu posto vídeo todos os dias, menos domingos. Ou seja, quando eu começo uma história, né? Porque aí tenho que terminar. E é isso, vamos lá. Queridos, aqui na descrição do vídeo eu deixei o link do Instagram. Por favor, sigam, que é muito importante. Inclusive, nós já temos o Instagram do canal, que é Casais Perfeitos também. Então, vou passar a postar vídeos de novelas lá também. Então, é muito importante que vocês sigam. E é isso, ainda não postei nada. Inclusive, se vocês forem pesquisar Casais, traço, 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 perfeito. Vocês vão ver que não tem nada ainda. E... É isso. Mas já, já eu posto. E também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal com o Boy. O link está aqui afixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar essa força. E é isso, queridos. Vamos ver o vídeo. Na parte anterior, vocês viram que depois que a Mari se recuperou, ficou tudo muito bem. A Mari estava vivendo muito intensamente, parece. Porque, inclusive, ela e o Santiago viviam fazendo os negócios lá de intimidade em qualquer canto. No escritório, no sítio X, no sítio X. E numa dessas vezes, o que protegia eles rompeu. Exatamente. Rompeu lá o método anticoncepcional que eles estavam usando. Acho que posso chamar assim. Acho que posso chamar assim, né? Então, rompeu e eles estavam lá. Lascados, para ser bem exata. Só que, assim, o Santiago é o único que estava achando que estava lascado. Porque a Mari estava gostando muito dessa situação. Eu acho que ela sempre quis isso, só não tinha como falar com o Santiago. Tanto é que, nesta parte, o Santiago veio com uma pílula do dia seguinte. Porque ele realmente não queria ser pai. A Mari se ofendeu. Porque a Mari realmente queria ser mãe. E a parte anterior terminou eles um pouco brigados com isso. Mas, tudo bem. Nesta parte, o Santiago deu o braço a torcer. E ele ofereceu lá, tipo, o ombro dele. E ele disse, olha, independentemente do que aconteça, eu sempre estarei aqui. E eu fui ruda. Eu fui isto, eu fui aquilo. Inclusive, ele foi. Porque, gente, se uma criança está vindo ao mundo, eu sou da opinião de que deixa vir ao mundo. Sabe? É a benção de Deus. Mas, tem gente que pensa o contrário. Tudo bem. A gente vive na base do respeito. Eu respeito todo mundo. E é isso. Espero também que vocês respeitem o meu pensamento. Eu sou muito contra o aborto aqui. E é isso. Então, respeite o meu pensamento. É só isso. É o que eu penso. É o que eu sinto. É o que eu acho. E, tudo bem. Eles se acertaram. Só que você já anda perceber que a Mari, ela começou a ficar um pouco assim. E na expectativa. Engravidar não é tão fácil como parece. E, principalmente, quando tu estás fora do teu período fértil, pessoal. Então, a Mari nem se quer saber se estava no período fértil ou não. Já se empolgou. Ficou com um pouco de tontura. Ela nem sequer atrasou. Porque o atraso dela não veio. Entende? O atraso dela não veio. Ela simplesmente foi fazer o teste porque estava sentindo um pouco mal. Fez o teste e veio negativo. E aí, foi quando ela mostrou o pensamento dela. Ela falou, eu quero o filho agora. E eu acho que as coisas não funcionam assim. Gente, para ter filho, é preciso que eu queira. É preciso que o meu companheiro queira. Eu não posso querer sozinha. Ou o meu companheiro não pode querer sozinho. Tá bom? Filho não é o tipo de coisa que tu dás só para agradar o outro. Não. E a Mari estava insistente. Eu quero agora. Eu quero agora. Eu não sei se é porque ela estava vendo as irmãs lá com o filho. Ela estava sentindo, sei lá. Eu não sei o que estava lhe dando. Mas eu confesso que eu olhei para a Mari e naquele momento eu fiquei tipo, nossa. Super desnecessário isso. É o que eu achei. É o que eu pensei. Mas está tudo bem. Tanto é que o Santiago não queria. E ele ficava dizendo, agora não. Agora não. Agora não. E nas próximas partes o pior aconteceu. O pior aconteceu porque a Mari começou a ter problemas de visão. Vocês viram lá nos últimos minutos que ela começou a ter problemas de visão. Ela estava vendo tudo burrado por algum tempo. E a situação tende a piorar. Ou seja, a outra vez piorou. E se vocês querem ver se a Mari consegue ir ao hospital há tempo ou não. Se ela consegue encontrar algum tratamento ou não. Eu vos convido a estrear a próxima parte que é a penúltima parte. E inclusive vemos-nos lá. E sem mais demoras, sem mais regulação. Eu vou dizer para ser do vosso belíssimo ecrã. Um, três, dois, um. Tchauzinho.